Ema, Ed Navandi, um homem possuído pela polícia. Nossa, eu estou milionário! Capaz de destruir tudo que possa ameaçar seus planos. Em busca do índolo perdido. Filme inédito com Eric Strada. Capaz deste domingo no cinema, 11 da noite, Navandi. Capaz deste domingo no cinema, 11 da noite, Navandi. Vamos, garota, não pode ficar aí o dia todo. Ei, Malcolm, tem certeza que é aqui? Eu segui a garota até aqui. Venha, vamos pegá-lo. Idiota, faça só um movimento, eu faço um buraco na tua cabeça. A gente vai se divertir um pouco com você, garota. Venha, vamos levá-la daqui. Não se mexa com você, garota, não. Não faça isso, seu idiota. Vamos, tem que sair daqui. O que conta você? Me bata e dá-o fora daqui. O que conta você? Droga! Esse imbecil conseguiu acabar com tudo. Venha, vamos tirá-lo daqui. O Silas já deve estar chegando. Droga!